Música Charlize Theron Charlize Theron deu a conhecer nas redes sociais um pouco da vida familiar Apesar de ser muito reservada, atriz, de 46 anos, publicou uma fotografia em que surge com a filha mais nova, Auguste. Ano Novo, a mesma energia, escreveu a estrela de Hollywood na legenda da imagem em que surge a dormir uma cesta com a filha. As duas estão tapadas com uma manta dos ursinhos carinhosos, com a atriz a ter o braço em volta da menina de 7 anos. E enquanto Theron surge de cara descoberta, Auguste tem uns óculos que bloqueiam a luz solar, de modo a dormir mais tranquilamente. Recorde-se que Charlize é também mãe de Jackson, de 10 anos. Em setembro de 2020, a atriz partilhou nas redes sociais uma dedicatória às duas meninas. O meu coração pertence a estas duas belas potências. Pode também gostar de ler a VlogTest, oi? Tchau. Tchau. Tchau.